Música Ao todo, seis amazonenses embarcam para Lima, no Peru, nesta quinta-feira. Os atletas levam na bagagem o sonho de conquistar a América através da luta olímpica. Uma das promessas da seleção amazonense é o David Moreira, que conseguiu bom resultado no absoluto e já tem vaga garantida para o Mundial em agosto. Mas o sonho dele vai além. David agora busca uma medalha no Pan-Americano Júnior, que será realizado no país vizinho. É uma competição bastante forte e de grande importância para a gente. Espero o melhor resultado possível, a gente treinando para isso, está batalhando para isso e com certeza vai dar certo. Os atletas amazonenses conquistaram a vaga para representar o Brasil no Pan-Americano após conquistar o Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica realizado no Rio de Janeiro. O técnico da seleção amazonense garante que os lutadores estão preparados para encarar mais esse desafio. Só trabalho, trabalho e vem o resultado. Disciplina e trabalho. O Pan-Americano Júnior de Luta Olímpica será realizado na capital peruana entre os dias 9 e 11 de junho.